Dados do Banco Central mostram que de julho de 2012 a junho de 2013 foram quase 90 bilhões de reais em novos financiamentos habitacionais no país o que representa um aumento de 4,52% E uma coisa é certa, se a demanda aumenta, os problemas também costumam crescer e os processos do sistema financeiro de habitação batem a porta da Justiça Federal que procura agilizar ao máximo a solução dos litígios Veja como Ao longo desses anos a Justiça Federal conseguiu se destacar com projetos inovadores A juíza Gilda Seixas é da quarta turma de concursados e acompanhou de perto essa evolução A grande inovação da Justiça Federal foi a criação dos juizados especiais federais A Justiça Federal passou a se democratizar As pessoas passaram a procurar a Justiça Federal para ver serem reconhecidos seus direitos Hoje já são pelo menos 200 juizados especiais federais espalhados pelo Brasil O que ajuda a desafogar a Justiça Só no ano de 2013 foram mais de 23.500 processos julgados Eu acredito que esta, para mim, é a maior efetividade da Justiça Você solucionar a causa com economicidade, simplicidade e efetividade Uma vez que as partes saem de lá plenamente satisfeitas com o resultado obtido Ambas as partes saem ganhando e o Estado sai ganhando na medida em que deixa de ter mais um processo Mas essa não foi a única mudança No final de 2012 foi inaugurada nesse juizado em Brasília uma central de conciliação Antes que essa reclamação pré-processual vire um processo Ou seja, que ele venha a se tornar mais um processo da Justiça Federal Que tenha uma longa tramitação Nós tentamos resolver este conflito preventivamente Chamamos as partes e tentamos, com um conciliador previamente instruído para essa finalidade Compor esse litígio Essa advogada trabalha diariamente com as ações E sabe que o atendimento à população é essencial Acho que uns 30% dos nossos assistidos sequer são alfabetizados Desconhecem a lei, desconhecem qualquer coisa Não sabem escrever o próprio nome Então essas pessoas, nós somos a última salvação Porque estão doentes, trabalharam a vida inteira Estão ali na margem da sociedade Eu não tenho mais condição física de continuar a trabalhar Está sem benefício, está sem receber nenhuma renda E a família toda, às vezes, depende daquela pessoa Então fique atento aos seguintes exemplos É possível pedir na Previdência O reconhecimento de dependentes Tempo de serviço Ou reajuste de benefícios previdenciários Na União, pedir a devolução de tributos federais indevidos E na Caixa, a correção dos depósitos do FGTS Olha só o que aconteceu com a Suelen Recebeu o pedido de casamento E junto com ele vieram as prestações de um apartamento novinho Ela só não imaginava ter problema com o pagamento das parcelas Como o débito era para ser automático em conta Constava o valor, mas na segunda parcela não realizou esse débito automático E aí nós a procuramos, quando verificamos que não foi feito na data prazada O gerente da agência informou que iria fazer manualmente Só que, como o sistema não se comunica, o setor de cobrança informou Gerou várias movimentações e mandou uma cartinha negativando a gente lá para o condomínio Constrangimento à vista Nosso nome foi negativado A gente nunca teve um histórico que desabonasse a gente A gente ficou um pouco chateado E também a exposição que a gente teve perante o condomínio Como se fossem os pagadores Já que a carta não foi para o endereço correto A única saída foi pedir indenização na justiça Suelen acaba de sair de uma audiência de conciliação E vai receber 3.500 reais por danos morais Basicamente estipulando um valor simbólico de dano moral Que apesar dos transitores, nunca chega ao patamar que a gente deseja Está tudo certo, graças a Deus o nome está limpo Porque nunca deveria ter sido negativado E vai 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 ter sido negativado Obrigado.